Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito da AMD RX 6600 XT, a plaquinha que já apareceu aqui no canal, a gente fez vídeo de unboxing do modelo da Gigabyte, a gente fez também um vídeo de review desse mesmo modelo. E você pode hoje encontrar placas com chip RX 6600 XT muito baratos, tanto aqui no Brasil quanto lá na China. Na China, variando entre R$2.100 a R$2.300, e aqui no Brasil variando entre R$2.500 e R$2.800. Agora a AMD lançou o RX 6600 XT, que aparece aí muitas vezes com o mesmo preço, minhas vezes com um preço um pouco mais elevado que o 6600 XT, mas muita gente não sabe que essas placas são exatamente a mesma coisa. Tanto a AMD quanto a Nvidia, eles trabalham lançando um chipão, que é um chip completo da geração que eles estão trabalhando, e depois eles vão diminuindo esses chips para poder lançar modelos mais simples. Então, no caso da AMD, eles lançam lá o 6900 XT, e depois vão lançando 6800 XT, 6800, 6700 XT, 6600 XT, 6600, e vai diminuindo, né? 6500 XT, 6500, 6400. No caso da Nvidia, eles lançam a 3090, depois vem a 3080, depois vem a 3070, e ao longo desse ciclo de vida desses chips, eles acabam lançando, por conta da própria concorrência, alguns chips que são tunados, né? Que seria, no caso, a 3080 Ti, a 2080 Super, por exemplo, a 2060 Super, a 3070 Ti, e logo depois, é claro, vem a resposta da própria AMD, né? Que lança os seus modelos XT. Só que nesse caso aqui, da AMD, a única coisa que eles fizeram de diferença foi o clock um pouco maior, cerca de 100 MHz a mais no clock da GPU, e cerca de 200 MHz a mais no clock da memória, o que é facilmente alcançável via um overclock muito simples, e provavelmente qualquer modelo de RX 6600 XT pode chegar nesse clock. A gente pode chegar até um pouco mais que isso, usando programas como o More Power Tool, que você libera mais energia para você colocar aumentando a tensão da sua memória ou da sua GPU, mas eu não recomendo que você faça isso, porque você não ganha tanta diferença assim. A diferença entre a 6600 XT e a 6650 XT é mais ou menos ali entre 2% e 4%, é muito pouca, mas ainda assim permite você ter uma folga a mais para jogar com gráficos melhores em 60 quadros, como eu vou mostrar para vocês aqui no God of War, ou mesmo ter uma certa estabilidade a mais de frames. Para você fazer essa modificação na sua placa, é muito simples, né? Você usa o MSI After Banner, que todo mundo já usa aí praticamente para ficar medindo os frames, e nele você pode fazer um overclock ali bem simples, você pode fazer também pelo driver da AMD, caso você não use o MSI After Banner. Mas vamos dar uma olhadinha aqui antes no GPU-Z, né? Eu estou aqui com o GPU-Z da RX 6600 XT, esse modelo que eu tenho aqui é o Gaming OC da Gigabyte, tem 3 fãs, é um modelo muito parrudo, né? Então a placa não esquenta de jeito nenhum, pode ser que você tenha algum modelo que a placa esquente um pouco mais, mas acho que até uns 75 graus ali você pode ficar tranquilo, porque você não vai ter até mais do que isso, né? Mas se chegar a 80 graus, por exemplo, você vai falar, pô, a minha placa está esquentando. Eu acho que isso não vai acontecer, acredito que esses chips são chips muito frios, né? E a maioria das placas que a gente tem aí no mercado aguentem tranquilamente essa alteração que a gente vai fazer. Então quando a gente vem aqui para o Tech Power Up, a gente vê a diferença entre os dois chips, a gente vê aqui que a 6600 XT tem um NAV23 com 2048 cores, 128 MU, 64 hops, 8 GB, GDDR6, 128 bits. E a 6600 XT é exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo chip. É complicado porque muitas vezes os fabricantes lançam essas placas pelo mesmo preço do modelo anterior e diminuem o preço do modelo anterior. Só que a gente sabe que isso não está acontecendo aqui. Se você encontra uma 6600 XT pelo mesmo preço ou por um valor muito próximo da 6600, é melhor você comprar o 6600 XT, porque quando você for vender, talvez, você vai falar, não, esse modelo aqui é um pouco melhor, eu posso pedir um pouco mais caro. Mas geralmente, geralmente, existe uma diferença aí que não justifica o valor pago. Então, quando você desce aqui, você vê que é exatamente o mesmo chip. E quando você desce aqui, você vê que o clock dela é 2635 em game e o clock da memória é 2190. Quando você vem na 6600, é 2589, que já é um clock altíssimo. E o clock efetivo das memórias é 2000 MHz. O que você vai fazer é baixar o MSI Afterburner ou mesmo ir no driver da própria placa de vídeo, no software da AMD, e aumentar. O que eu achei aqui de estabilidade, nesse meu modelo, foi 2720 MHz na GPU e 2300 na memória, ou seja, é um clock maior do que a própria 6650 XT. Isso daqui, com total estabilidade, eu já fiz todos os testes aqui, testei no Call of Duty Warzone, testei no Elden Ring, onde eu consegui achar algo confiável para realmente fazer esse teste, porque eu cheguei a aumentar mais do que isso e no Resident não travou, no God of War não travou, no Elden Ring não travou, no Red Dead Redemption não travou, mas quando eu ia para o Call of Duty Warzone, travava. Então, 2720 e 2300 na memória ficou totalmente estável nesse modelo que eu tenho. Você pode achar a estabilidade também testando, eu recomendo sempre que você teste em jogos, porque muitas vezes passa em todos esses testes, em 4Mark, 3DMark, passa tranquilamente, mas quando você vai jogar, a placa acaba travando. Então, uma dica que eu dou é Estala Warzone, que é um jogo pesado, é um jogo que você vai jogar com o V-Sync desligado, para você ter certeza que a placa está perfeitamente estável. E isso aqui não vai estragar a sua placa de forma alguma. Você pode colocar ali, o Overclock faz um perfil aqui de Overclock. Basta você chegar aqui no clock e aumentar para o lado, é simples assim, aumentou para o lado, aplicar, salvar, aqui você pode criar os profiles, eu criei dois profiles aqui para a gente ver a diferença, e a gente vai lá primeiro para o God of War, porque isso me permitiu jogar até com uma resolução maior do que eu vinha jogando e testando com essa placa. Então, vamos lá dar uma olhada primeiro no God of War. Então, vamos lá pessoal, eu estou aqui no God of War, rodando na RX 6600, sem o nosso Overclock, vou mostrar para vocês as configurações gráficas, ele pega a resolução da minha TV, do meu monitor, que é o 4K, e eu estou rodando com uma escala de resolução em 70%, a resolução é 2688x1512, essa resolução, pasmem, ficou melhor do que usando o FSR aqui, no modo qualidade, que faz a renderização em 1440p, acredite, eu vou mostrar para vocês, o versículo está desligado, para a gente ver a diferença nos frames. E aqui, na qualidade dos gráficos, textura ultra, qualidade dos modelos original, anisotrópico ultra, sombras alto, reflexo original, atmosfera alta, e ambiente oclusion alto. Quando a gente vem aqui para o jogo, eu estou fazendo 55 quadros com essa configuração, que já é excelente, se eu baixasse um pouquinho ali, eu ia conseguir uma quantidade de quadros maior, mas o jogo já está absurdo, provavelmente melhor do que a versão que foi lançada no Playstation 5, por conta das configurações gráficas que a gente colocou ali. Quando a gente ativa aqui o nosso overclock, eu pedi para o diretor dar um zoom lá no MSF Terbana, vocês estão vendo ali o clock 2541, que é aquele clock que a gente viu certinho lá no Tech Power Up, e no clock da memória 1.990, e quando a gente ativa aqui o nosso overclock, foi para 2.659, 2.670, e também 2.288, e a gente pula ali praticamente para os 64, então é 59 ali, quando eu tiro vai para 55, é exatamente aquilo que eu falei, muito pouca diferença, 60, 61, mas isso daqui já te dá a vantagem de você poder jogar com uma resolução maior. Ah, a Balta ainda está caindo um pouco de 60 em alguns lugares, ok, basta você diminuir ali um pouquinho a escala de resolução, mas é um desempenho que você está ganhando extra, simplesmente porque a AMD decidiu que não precisava mudar nada nesse chip, 6.600 XT, e relançar ele apenas fazendo um overclockzinho ali, e gravando na BIOS, faz o overclock, grava na BIOS, e revende como uma placa nova, prática, que já é costumeira no mercado. Então ali caiu para 59, vamos ver como ficaria aqui sem overclock. 52, 53, 54, estabilizou ali no 54, sem o over. essa aqui é uma parte que é um ambiente aberto, que é bem pesado, e quando você ativa aqui o over, ele vai lá para 60. Esse aqui é um ótimo exemplo, porque o jogo fica muito próximo dos 60 quadros, mas não atinge os 60 quadros. aí você liga ali o overclock e ela vai por 60 quadros sem causar nenhum dano. Bom, tá, tem como ir além disso, tem como você baixar o More Power Tool, e ali você vai liberar da quantidade de energia que a placa deixa a GPU puxar, o chip. Então você consegue, com um conector de 8 pinos, que é o caso dessa placa que só tem um conector de 8 pinos, você consegue extrair até 150 watts da tua placa de vídeo, do teu chip. Com isso, você consegue puxar ela até 2750, 2800, você consegue fazer isso. Só que eu não recomendo que você faça isso, porque aí pode ser, eu até acredito que não, esse modelo aqui, por exemplo, é um modelo que não vai esquentar. Puxei ele pra caramba, o overclock, e a placa está em 54 graus com a fan 45. Esse modelo aqui é um modelo grotesco, um modelo que tem uma fan muito overpower para o que o chip representa. mas se você tem uma fan mais simples, talvez a placa comece a esquentar um pouquinho nessa situação. Para o cara que quer ir mais longe, pode fazer isso, porque acima disso daqui, 2750 e tal, a placa mostrou instabilidade no warzone. Então, provavelmente, por conta da energia ali que não passa de 130 watts, nem na 6600 XT, nem na 6650 XT, é uma limitação da própria AMD. Beleza, o God of War deu para mostrar perfeitamente, vou até mostrar aqui para vocês como fica o FSR, para vocês verem como fica pior. A resolução fica pior, exibição, vou ligar o FSR em qualidade, você vê que ele vai para 1440, vamos ver como é que vai ficar aqui, pelo menos lá atrás estava pior. e também me parece que fica mais feio, é lógico, porque a resolução está menor, acaba ficando mais feio, então eu recomendo que você use a escala de resolução, se eu quiser botar aqui próximo do 1440p, que é o que o FSR me dá, vamos ver como é que fica, 65 ali, fica mais bonito, mais bonito do que o FSR, não estou entendendo, desligando o Over, ele já pega 61, mesmo com o Over desligado, aumentando ali, com o Over, você fica 65, trava o Vsync para ficar aquela lisura ali, ainda não vai ficar igual um maluco vendo a tela quebrar, liga o Vsync, economiza aí uma energiazinha que não vai fazer diferença nenhuma no final do mês, mas a tua placa vai ficar mais fria com o Vsync ligado, vamos testar aqui como é que fica, vamos ligar o Vsync, lindeza, 60 quadros, coisa mais linda do mundo, uma das maiores invenções das maiores invenções da humanidade, o Vsync, o jogo fica lindo, 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 e agora, a gente vai lá para o, eu não vou testar nos outros jogos, para o vídeo não ficar muito grande, acho que já deu para explicar bastante aqui, e a gente vai agora lá para o Warzone, ver como a placa vai se sair lá, se esse overclock aqui faz diferença ou não na combagem do Warzone, beleza? Vamos lá para o COD Warzone. Então vamos lá pessoal, estou aqui no Warzone, jogando no controle, olha que lindeza que ia jogar no controle Warzone. Toma ali. Esperando os outros jogadores para iniciar a partida, para a gente poder iniciar o nosso teste lindo da RX 6600, transformada em 6650 XT, aqui no Warzone, uma coisa que eu já posso dizer para vocês, é que me parece, que o desempenho da RTX 2060, foi melhor no Warzone cara, do que a nossa 6650 transformada aqui. Depois vocês confiram lá nos vídeos, e também em outros testes aí, pela internet né, porque realmente achei que, com o Vsync desligado aqui, não ficou lá essas coisas não. Vamos lá. O jogo está com 1440p, sem o Ray Tracing, o resto tudo no máximo. Sem o overclock, o overclock está desabilitado, nesse momento, vamos lá. Caraca, quando tem essa abertura aí, parece até que o jogo é maneirão né. Tá, então eu deixei lá para o final, para a gente poder fazer o nosso teste tranquilo. Os doidos, já vai se matar tudo aqui ó, os caras são muito doidos mano. Ó, o mais rápido possível. É porque aqui, acho que tu tem que só matar os carinha né. Quanto mais tu matar, então os caras, já se jogam ali no início. Se eu não me engano, a RTX 2060, fazia aqui entre, cento e pouco, e noventa quadros né. Bom, está com tudo atualizado aqui, os drivers todos atualizados. Eu vou cair aqui, vou mostrar para vocês, como o jogo está rodando. Beleza, caí aqui, acho que não caiu ninguém perto de mim. Não sei se esse mapa, pode ser mais pesado do que o outro né, pode ser que sim, mas está ali sem overclock, entre oitenta e poucos, e noventa e poucos. Vamos lá, dar uma olhada aqui na nossa configuração. Gráficos, 1440p, a escala de resolução, ativada aqui, para 60 quadros, Vsync desativada, e qualidade, está tudo no máximo, tirando o, o Ray Tracing. O resto está tudo no máximo. Eu sei que a galera não joga nessa qualidade, joga no mínimo, mas aqui, como a gente está com uma placa, que aguenta isso aqui, a gente vai mostrar, assim. Então, eu estou aqui, oitenta e cinco, noventa e dois, vamos ligar o nosso over, temidão, vamos lá, peguei, ele vai para a mesma coisa, cara. Lembrando que esse meu sistema aqui, eu estou rodando com o Ryzen 2700, ele não tem o Resizable Bar, e também não tem o PCI Express 4.0, embora a minha placa mãe tenha, que é a X570, meu processador não suporta, então pode ser que você tenha um desempenho melhor do que isso daqui. Eu não sei se eu compro um Ryzen melhor para cá, para a gente poder fazer os testes, mas eu gosto de fazer com o 2700, que é um processador que você acha barato, lá embora ele não valha a pena, também não valha tanto a pena assim, por conta do preço do 5600X, 5600, né, na verdade. Não comprem o 5600X, comprem o 5600, que é praticamente a mesma coisa. Então, cara, o jogo, 1440p, até deu uma estabilizada ali agora em 90 quadros, né, por volta de 90, vamos tirar o over de novo, aí já cai ali para 80, 79, aí quando você liga, vai para 86, 87. Tenta achar um otário aqui para a gente matar no controle. Matar o cara no controle é igual você humilhar o maluco na faca, né, no PC. Você consegue matar um cara no controle, você já está humilhando. Então, pessoal, por que a AMD fez isso, cara? Por que a NVIDIA faz isso? A NVIDIA, às vezes, até muda. A NVIDIA muda, né, por exemplo, a 3070 para a 3070 TI, a 3070 TI tem mais que o da Core. Vamos lá, ó. Acertei ele. Acertei de novo. Acertei de novo. Se esconder, cara? Carrega aí, maluco. Esse modo aqui até que é... Cadê esse merda, cara? Pô, o cara está no teclado, cara. Ele está morrendo. Pô, que isso, cara? Ah, tá. Porra. Meu Deus do céu. Ah, não. Ele deve estar no controle também. Ele deve estar no controle também. É possível. Vamos lá. Vamos voltar. Então, no caso da NVIDIA, a NVIDIA aumenta o número de processadores. Eu não sei por que a AMD não fez isso. A AMD fez somente ali um overclock na própria placa e revendeu como um modelo melhor. É melhor? É. Mas a diferença é muito pouca. E qualquer um que tenha uma 6600, pode... Uma 6600 XT, pode fazer esse overclock aí, bem simples, para ter uma placa com desempenho da 6650 XT. Eu não sei se... Ah, se eles aumentam ali a quantidade de stream processors. Talvez a placa fosse virar uma... uma 6700, né? Como seria, supostamente, o chip do PlayStation 5. Eles poderiam ter aumentado ali a largura de banda de 128 para 256 bits. Mas aí a placa ficaria, talvez, né? Muito próxima do videogame. Eu já acho que essa placa aqui tem o desempenho do PlayStation 5 por conta do clock dela, que é muito maior do que o do console. Se não for o melhor... Se não for o mesmo desempenho, é algo muito próximo do PlayStation 5. E é uma plaquinha aí que pelo preço que ela está sendo... Cara, está... Porra, nesse jogo aqui não ficou muito legal, né? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham do Warzone, né? Nessas placas da AMD. Porque eu realmente acho que eu nunca tinha testado o desempenho aqui. Pelo que eu lembro da NVIDIA, né? Vamos botar em 1080p. Vamos botar em 1080, vamos lá. Vamos botar em 1080. Talvez pode ser porque a escala de resolução ali também... Vamos lá. 1080. A escala de resolução está marcando ali para 60 quadros, né? Então ele pode estar aumentando o gráfico e estar próximo de 60 quadros. Eu não sei muito bem como funciona aqui, mas ali dá para ver que tem um gargaleixo ou monstro agora no processador. Olha, a placa está fazendo entre 70% ali que eu vi ela cair. Então existe um gargalo aqui nesse meu sistema. E a placa fica variando ali muito pouquinho, né? Por conta desse gargalo. 70 watts, 75 watts só. Pode ser culpa do meu sistema aqui também com o Ryzen 2700. Mas eu testei esse mesmo processador na NVIDIA e foi bem melhor. Com as mesmas configurações. Então, pessoal. Esse vídeo aqui era isso que eu queria mostrar para vocês. Você ganhar um desempenho extra com a sua 6600 XT é muito simples. Fica de olho na temperatura. Até 75 graus ali está tranquilo. Você não precisa se preocupar. Isso não vai estragar a tua placa de jeito nenhum. A garantia Ah, mas a garantia cobre e tal. Não tem como saber como é que você fez isso. E ainda assim todos os fabricantes e inclusive a própria AMD disponibiliza no Drive um sistema de um aplicativo para você fazer o overclock na placa. Então, isso daí você pode ficar totalmente despreocupado. Verifica se tem algum artefato na tela se está totalmente estável acha o seu clock grava faz o seu perfilzinho ali na MSC After Banner coloca para iniciar junto com o Windows e perfeito. Você vai ter uma RX 6,650 XT com desempenho até um pouco melhor porque a memória sobe muito mais do que 200 MHz ali no caso subi 300 MHz e no caso da GPU também sobe até um pouquinho mais do que foi especificado lá pela AMD no 6650 XT. Beleza? Então é isso aí. Peço que vocês deixem o like aí se for comprar alguma coisa link na descrição. usa a nossa planilha que tem muita coisa na China entra no nosso grupo do Telegram porque está aparecendo muita promoção na Terabyte a gente está soltando primeiro lá e também as promoções lá do AliExpress. Beleza? Você consegue achar uma 6,650 XT muito baratinho lá no AliExpress uma placa muito justa cara o Skandar fez o teste da 51 RISC e tem outros modelos lá também como a Data além de AXFX você tem que dar uma olhada para ver se vale a pena você pegar lá na China ou pegar aqui no Brasil. Beleza? Vou ficar por aqui aproveitar aqui o meu Warzone no controle para humilhar os pesistas de teclado mecânico chinês é isso aí um grande abraço a todos é nós estamos juntos e até a próxima fui peribra peribra por